O ensino de física, eu, na verdade, ampliarei um pouco mais, o ensino de todas as disciplinas, na minha opinião, constitui um grande desafio no sistema educacional brasileiro. O nosso ensino tende a ser um ensino no qual o professor transmite informação para os estudantes. Em certas disciplinas, isso é mais evidente ainda, de que os alunos são estimulados a, a expressão que é usada é decorar, ou seja, memorizar. E acontece que esse ensino de memorização, de muita informação, ele contribui para a educação das pessoas, mas ele acaba contribuindo para que, fazendo com que os estudantes tenham um papel mais passivo, em todo sentido. Então, eu diria que é um desafio fazer com que os professores tenham uma forma de ensinar, de educar, que estimule mais a participação dos alunos. Essa nossa cultura também faz com que nós tenhamos um aspecto que é diferente de muitos outros lugares, notadamente os dos Estados Unidos, que são os currículos rígidos. Os currículos de todas as escolas são iguais e eles são obrigatórios, praticamente. Os alunos de ensino fundamental médio não têm escola de disciplinas. Eu tive três filhas que estudaram nos Estados Unidos, escola primária, high school. Eu já sabia, mas não tinha vivido isso de maneira pessoal, né? O fato de que os alunos, pelo seu... Existe sempre uma parte do currículo que é obrigatório, deve haver. Por exemplo, ensinar a língua de cada país, matemática, alguma disciplina, devem ser obrigatórios. Mas nem todas devem ser obrigatórias. E, com isso, o aluno tem a oportunidade de escolher aquelas que ele gosta mais, de alguma forma, né? Então, esse é um problema. O ensino, já falei em dois problemas, os currículos rígidos e a forma de ensinar. No caso da física, essa questão do ensino é mais grave porque a física é uma ciência experimental. A atividade de pesquisa em física, ela precisa da atividade teórica. A física teórica dá contribuições fabulosas, prevendo resultados experimentais e também explicando resultados experimentais. As duas se complementam. Mas o fato é que uma teoria em física só é considerada, uma teoria, aliás, uma proposta em física só é considerada teoria quando ela é verificada experimentalmente. Então, a física é uma ciência experimental, assim como a química. Só que na química parece que é a mais evidente. Então, uma dificuldade do nosso ensino é dos professores fazerem demonstrações, fazerem os alunos pegarem um pezinho na mola, numa cuba com água para fazer experimentos de empuxo, pegarem agulhas magnéticas, aproximar de ímãs e ver o comportamento. Então, o nosso ensino médio, a física é ensinada no nível médio, o nosso ensino médio, ao maior geral, ele é muito deficiente na experimentação. A tendência, e é mais cômodo para o professor fazer isso, a tendência é de explicar um fenômeno, escrever uma fórmula, uma equação e o desafio para o aluno é saber usar a equação. Ou seja, o aluno acaba fazendo uma atividade muito repetitiva, ele tem que entender qual é a equação, a expressão que ele quis, o aluno, o aluno, o aluno, o aluno, não é nem que você, a forma, qual é a fórmula que ele usa para resolver tal problema. Isso é uma dificuldade e tem a ver com dois aspectos, na minha opinião, uma é que muitos professores não têm a formação adequada. Outra é que os salários dos professores do ensino básico e do ensino médio, do sistema público, é o salário baixo. E isso acaba não atraindo os melhores alunos, os melhores professores. Os melhores professores vão para o ensino privado, que têm um salário melhor. E eu acho que os professores universitários de física têm uma responsabilidade grande sobre isso. Eu tentei dar minha contribuição em alguns aspectos, quando o curso de licenciatura de física começou no nosso departamento, eu fui dar aula na licenciatura, aula de física básica, física 1, 2, 3, 4. E durante alguns anos eu dei aula na licenciatura. De vez em quando eu encontro com um ex-estudante daquela época, já faz mais de 20 anos, e que me conta a história deles. Alguns tiveram uma carreira de professor bem sucedida, porque tornaram-se professor de escola pública, mas também trabalhavam, trabalham em escolas privadas, tem uma situação melhor. Um deles até progrediu muito nessa escola, foi alcançando o cargo, mas nunca deixou o ensino público. Tenho que dizer que a totalidade das turmas de licenciatura era feita de estudantes de classe média baixa ou de classe mais pobre. Era mais fácil para eles estar na licenciatura que no vestibular, porque o nível era de exigência de nota, de concorrência menor do que no bacharelado. Eu lembro também de uma atividade que eu fiz há muito tempo, a SBPC local criou um programa de palestra nas escolas, ciências às 18 horas, uma coisa assim. E distribuía cartazes, e eu lembro que tem ainda várias escolas. E lembro do efeito positivo que aquilo causava nos alunos, de ter um professor universitário dando uma aula para ele. Eu já dava aula sobre, era mais uma palestra, ao invés de ser uma aula sobre um tema específico, uma palestra um pouco mais geral. Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte, eu acho que os professores universitários têm uma responsabilidade grande com essa questão, porque o nosso ensino é deficitário, e eles sabem disso, nossos colegas todos sabem disso, e fazemos esforço para melhorar a formação de professores, para, de alguma forma, participar do sistema de ensino é da maior importância. A questão da popularização da ciência, da tecnologia, tem uma relação com o que eu acabei de falar. Porque eu falei da importância do ensino fundamental, ensino médio, no caso da física, basicamente do ensino médio, que eu contei uma história no início dessa entrevista, de que eu fui atraído para a física, para a engenharia, por conta de um ótimo professor de física que eu tive no primeiro ano científico. Ele era astrônomo do professor Antônio Nacional, Luiz Eduardo Machado, e era um ótimo professor. Naquela época, naquele tempo, na década de 1950, os livros usados nos colégios eram livros da antiga escola francesa, livros de descrição de equipamento, de fenômenos, não tinham desafios de resolver problemas. O Luiz Eduardo mudou, ele tinha um enfoque nele, que era realmente de tratar dos conceitos físicos, dos desafios da física, usava livros diferentes. Por exemplo, eu lembro que eu aprendi com ele a licicidade num livro de Roberto Salmeirão. Roberto Salmeirão, um grande físico, falecido há pouco tempo. Quando o professor na USP, jovem ainda, ele escreveu um livro, que era pouco conhecido, porque ele tinha uma forma de uma apostila. Então, o ensino, ele acaba abrindo a cabeça dos estudantes, e os estudantes, então, fazem escolhas, com conhecimento deles, sobre as suas carreiras. E o mais importante, então, é que os estudantes tenham uma educação, mas tenham exposição à ciência, ao resultado da ciência. E aí, a popularização da ciência desempenha um papel muito importante, e ela pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é através dos museus de ciência. O nome museu de ciência não é muito bom, porque, em geral, o museu é um nome atribuído às instituições que têm coisas do passado. Mas esse é um nome que é adotado no Brasil, em todo o mundo. O Brasil não tinha museu de ciência até cerca de 30, 40 anos atrás. E a primeira grande iniciativa foi do nosso colega Ernesto Hamburga, que era professor universitário, formado em Física Nuclear, formado em Chicago, uma escola muito importante, e que resolveu dedicar a vida dele ao ensino. Aliás, por conta disso, Hamburga, que faleceu há dois anos, inspirou a Academia, a Sociedade de Valeu de Física, em criar o prêmio Ernesto Hamburga, que é dado a cada ano a uma pessoa que se destaca na área de ensino. E este ano, quem recebeu o prêmio foi o meu entrevistador, Luiz Carlos Crispino, pelo trabalho formidável que ele desenvolve no Pará, principalmente, mas também produzindo vídeos de toda sorte. Hamburga, então, criou em São Paulo, na região central, a Estação Ciência. Chamava Estação Ciência porque ela foi implantada em uma antiga estação de trem, no centro de São Paulo. Então, este nome Estação Ciência é um nome muito interessante, no Museu de Ciência. E o que é que tinha lá, então? E tem exatamente muitas demonstrações, muitas informações, painéis, demonstrações, de tal maneira que os jovens, ou não tão jovens, esses lugares são visitados não só para os jovens, mas também para pessoas com mais idade, que não têm muita informação, mesmo que tenham informação e gostem de ver a experiência. Eu, até hoje, quando vou a algum lugar que tem um Museu de Ciência, eu vou. Em alguns, eu já fui mais de uma vez. Eu lembro de ir ao Museu em Florença, onde tem montagens de galileu, de plano inclinado. Essas montagens são muito importantes, muito interessantes. Mas, então, a divulgação de ciência é importante exatamente para mostrar à sociedade a importância da ciência e como a ciência vem de coisas relativamente simples e vai sofisticando. Eu, nesse sentido, não posso deixar de mencionar algumas contribuições que eu dei nessa área. Em 1995, eu assumi, contei anteriormente, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ambiente do governo de Pernambuco, com o governador Miguel Arches. Pouco antes de haver a mudança do governo, meu colega Ivão Fittipal, da Física, tinha, com a sua esposa, que era engenheira, feito uma proposta, em resposta a um edital da Fundação Viter, para fazer o Museu de Ciência. e o projeto deles foi aprovado. Então, eles deram esse nome, Espaço Ciência, sem o nome do museu. E, então, alugaram uma casa no Recife, numa região boa, compraram um monte de equipamentos, mas isso aconteceu seis meses antes da mudança do governo. Então, eu assumi, esse Espaço Ciência era vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ambiente, e, para mim, aquilo era uma das coisas mais importantes. E, por isso, precisava ter lá, na direção, um professor com motivação para o ensino. Então, eu convidei meu colega da Química, Antônio Carlos Pavão, sempre muito mobilizado, com muita energia, e o Pavão hesitou um pouco e tal, ele até me disse assim, mas eu não votei em Arraes. Eu falei, mas eu estou perguntando de quem você votou. Pavão é de esquerda, sempre foi, só que ele é de uma esquerda mais radical. Então, ele votou, um candidato que eu não lembro qual era, mais radical, e aí, então, ele me topou e, logo, logo, nós havíamos precisado mudar uma dimensão maior ao Espaço Ciência. Então, havia, naquela época, uma região que tinha sido aterrada entre Recife e Olinda, mas era uma região de terra batida, árida, mas tinha lá um prédiozinho que tinha sido feito para ser uma agência da Caixa Econômica, só que tinha sido abandonada, porque era um ambiente muito ruim. Com o Pavão, então, com o Mirão, e aqui seria uma região boa, grande, grande, alguns hectares. E eu convenci o governador que olhei para mim desconfiado quando eu propus que a gente passasse para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque era gerido por outra secretaria, porque nós queríamos fazer um espaço ciência lá. Mas ele topou. Pavão com a disposição dele, logo formou uma grande equipe, muito importante ter equipe com jovens estudantes, estudantes universitários, estudantes de ensino médio. É importante que esses locais sejam, digamos assim, habitados por monitores, que sejam jovens. e o espaço ciência, passados 25 anos, é um lugar exemplar no Brasil, porque aquilo que era uma área de terra batida que não tinha nada, tornou-se uma reserva ecológica, tinha um manguizinho no meio, então, Pavão fez ali um manguizinho, plantou muitas árvores, e o espaço ciência, então, é um local de divulgação de ciência, que tem dois prédios, e dentro dos prédios tem certas montagens que não devem ficar ao ar livre, mas tem muitas montagens e esculturas, que são feitas do lado de fora. Então, é um parque muito agradável e muito importante. O espaço ciência tem um programa de levar isso, combinado com as escolas, de levar os estudantes nas escolas de maneira organizada para lá. Então, o espaço ciência recebe dezenas, talvez mais de 100 mil estudantes, dezenas de milhares, talvez mais de 100 mil, não sei o número de estudantes por ano. Com o passar dos anos, a estrutura foi sofisticando, e eles têm ônibus e eles vão buscar os estudantes, fazem excursão para o interior. Então, esses espaços desempenham um papel muito importante. Eu também fiz um pouquinho mais quando fui ministro da Ciência e Tecnologia, em 2005 a 2010. Quando eu assumi, já tinham sido criados dois programas, em que eu dei a maior força. O programa é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o organizador da semana é o atual presidente da SDPC, da Sociedade do Programa da Ciência, o professor Ildeu Moreira de Castro, do Instituto de Física da Federal do Rio de Janeiro. E o Ildeu teve, a secretaria dele, teve muito apoio para realmente fazer com que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que era a terceira semana de outubro, todo ano, ela fosse, ela bombeasse em todo o Brasil. Então, o número de municípios, e naturalmente, o Ministério estimulava escolas, prefeituras, instituições locais a fazerem atividades, mas dava apoio. O CNPQ tinha editais para apoiar projetos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Outro problema importante que contribui para a educação e também para a divulgação foi a Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas. Olimpíada Brasileira de Matemática já existe há muito tempo, mas ela era, ainda existe, mas ela era voltada para as escolas privadas, porque, em média, os alunos da escola privada têm uma formação melhor do que a da escola privada. então, um dia, o então-ministro Eduardo Campos levou os medalhistas da Olimpíada de Matemática Internacional para visitar o presidente Lula no Palácio do Planalto. E o presidente, que não sabia direito o que era aquilo, começou a perguntar você é da onde, qual escola, é da onde, qual escola. Quando terminou a conversa, o aluno foi embora, ele chamou o Eduardo e a professora que tinha levado disse, mas, todos eles são de escola privada, por que não tem estudante de escola pública? Aí eu falei, porque estudante de escola pública tem medo de entrar, as escolas também não estimulam, porque, não, então, nós resolvemos isso fazendo o Olimpíada de Matemática só para as escolas públicas. Veja, é, é essa, é a cabeça do presidente Lula, então, foi ideia dele. e ela foi implementada, Eduardo saiu logo depois, eu assumi, e durante cinco anos, nós fizemos tudo para bombar a Olimpíada de Matemática da Matemática da Escola Pública, quando eu deixei o ministério, ela tinha cerca de 20 milhões de participantes, em mais de 80 municípios brasileiros. Para isso, precisava ter recursos, e os recursos nós tínhamos, junto com o Ministério da Educação, e essa é uma forma, fazer os estudantes concorrerem em Olimpíadas, estimula o estudo deles, motiva pelo estudo, e a Olimpíada tinha uma boa divulgação, isso também contribuía, também contribui para a divulgação da ciência. Eu também, ainda falando sobre minhas contribuições, preciso dizer que, quando eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, havia uma secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Essa secretaria foi criada pelo Roberto Amaral, no primeiro ano do presidente Lula, continuada com o Eduardo, comigo, naturalmente, e essa secretaria tinha várias linhas de atuação, vários programas. E um dos programas era exatamente de apoio ao museu de ciência. E como é que isso era feito? Era feito através de editais que tinham recursos razoáveis. Então, eu posso dizer com alegria, com segurança, de que nunca os museus de ciência do Brasil tiveram tanto apoio quanto ocorreu naquela época, entre 2005 e 2010. Eu falei, quando eu falei da minha história, de que nós fizemos um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação, com o apoio do presidente da República, que tinha recurso, e tinha um programa lá, um programa específico, exatamente, apoio ao museu de ciência para a popularização da ciência. Então, eu sei de alguns museus que foram iniciados naquela época e sei também de vários outros museus que tiveram apoio. Hoje, o Brasil tem uma boa quantidade de museus de ciência espalhados no território nacional, e que não tinha antes da criação da estação ciência por hambúrguer, que eu mencionei. Só na questão da carreira acadêmica no Brasil, anteriormente, nós comentamos sobre as dificuldades da convivência acadêmica, disputas internas, briguinhas, e que, para serem evitadas, precisam de que os professores tenham objetivos comuns, um grande objetivo comum, que é a qualidade acadêmica, em termos de ensino e de pesquisa, e que tenham lideranças que consigam, digamos assim, aparar as pequenas diferenças, porque as diferenças entre as pessoas são naturais, existem em qualquer instituição, pública, privada, de qualquer natureza. Elas são naturais, porque as pessoas são diferentes, e tem pessoas que têm mais dificuldade no relacionamento, no trabalho coletivo. é um trabalho acadêmico, ele é um trabalho coletivo. Só que isso não havia há 60 anos. Tudo no Brasil é muito novo, e por isso é que nós temos muitas dificuldades. Então, quando um estudante está fazendo o seu curso de graduação, se ele começa a pensar na pós-graduação, é porque ele tem um, digamos assim, gosto pelo ensino, gosto pelo ambiente. Porque quando o ambiente é ruim, ou quando o que ele está aprendendo não interessa, ele nem pensa nisso. Ele pensa no diploma. Um estudante que não está muito interessado, ele pensa no diploma. Enquanto que o estudante, eu falo aqui, o estudante, vale tanto para rapazes quanto moças. um estudante ou uma estudante, quando começa a pensar na pós-graduação, é porque está gostando de estar ensinando. E entra na pós-graduação, faz o mestrado, se durante o mestrado já está pensando em doutorado, então, de alguma forma, essa pessoa admite uma carreira acadêmica, porque está convivendo com aquele ambiente, está vivendo num ambiente universitário, num ambiente acadêmico, e começa a pensar. Durante algumas épocas no Brasil, a decisão de ir para uma carreira acadêmica é difícil, porque não há muitas aberturas, muitas vagas, e em outras ocasiões, as pessoas são estimuladas a fazer isso. Durante o governo do presidente Lula, eu já falei várias vezes nesse momento, mas não posso deixar de falar, houve um aumento das universidades federais, em termos de sedes, foram criadas novas universidades federais, em várias, em toda a região do Brasil, e foram criadas também extensões universitárias. Então, até 2003, o Brasil tinha 43 universidades federais, e meia dúzia de extensões universitárias. hoje o Brasil tem mais de 300 universitários federais, e durante um certo tempo haviam mais vagas do que candidatos em certas áreas. Então, a existência de várias oportunidades era também importante para estimular o aluno a fazer a carreira acadêmica. Sabemos que a situação hoje está mais complicada, mas a situação vai passar, as dificuldades que nós temos hoje de um governo que não valoriza a ciência vai passar, porque esse governo vai ficar alguns anos fazendo tanta bobagem e a população vai entender que precisamos de um governo com visões diferentes. Então, eu também quero chamar a atenção de que em qualquer lugar do mundo o número de vagas para docentes nas universidades, e eu chamo carreira acadêmica na universidade. Um professor de ensino médio não está exatamente numa carreira acadêmica, ele está numa carreira de educação de ensino. O Brasil tem, em qualquer lugar do mundo, tem um número grande de vagas para professores de ensino, em todas as áreas. Mas, para a carreira acadêmica, o número de vagas é menor, porque o número de estudantes universitários é bem menor do que o número de estudantes de ensino fundamental e médio. Então, em qualquer lugar é um número limitado. E, portanto, a carreira acadêmica deve privilegiar aqueles que demonstram maior preparo em todos os aspectos. o Brasil hoje está numa situação em que nós temos até mais candidatos do que o número de vagas. Quando abre um concurso tem uma grande quantidade de candidatos. E nós vemos, então, nos últimos anos, carreiras acadêmicas que são bem-sucedidas. Não era muito fácil você ter um número considerável de pessoas com carreira bem-sucedida há 30 anos, porque a grande parte das pessoas estavam começando e começando num ambiente sem muita tradição. Então, você começar uma carreira acadêmica num departamento que não tem tradição é difícil porque a pessoa tem que se envolver em muitas outras questões, questões administrativas, questões de política universitária, questões de ensino básico mesmo, o Brasil tem hoje em todas as áreas pessoas que têm uma carreira acadêmica bem-sucedida. Se ela é bem-sucedida, significa dizer que ela tem, como falamos antes, ela tem conexões internacionais, porque uma carreira acadêmica de ciência para ser bem-sucedida a pessoa tem que contribuir para o avanço da ciência. E se está contribuindo para o avanço da ciência, está fazendo isso juntamente ou ao mesmo tempo que colegas em todo o mundo. Então, as conexões internacionais são naturais. De vez em quando, alguém fala, mas nós não temos nenhum prêmio nobel. Veja, a questão de prêmio nobel também tem a ver com muitos outros aspectos. Eu acho que nós temos no Brasil algumas pessoas que poderiam ter ganho prêmio nobel. aliás, César Lattes deveria ter ganho nobel. Porque César Lattes foi o primeiro autor do paper que relatou a descoberta do Mesampir. Ele era estudante de doutorado, mas ele é que fez boa parte do trabalho, inspirado pelo seu orientador, e depois ele fez muito mais. E anos depois do trabalho dele, o orientador dele ganhou o prêmio nobel e ele não ganhou. então também tem questões geopolíticas no prêmio nobel. É importante chamar a atenção disso. Os comitês, são todos os comitês do Hemisfério Norte, o número de indicações em geral é grande, então também existem questões geopolíticas envolvidas na questão do prêmio nobel. O Brasil não ganhou o prêmio nobel em literatura. E nós vemos o prêmio nobel sendo educado para pessoas que a gente conhece o livro que não tem a criatividade, a literatura de livros como o de Jorge Amado, como Ariano Suassuna, como Paulo Coelho. Aliás, Paulo Coelho até tem mais certa chance de ganhar um prêmio nobel, porque o livro dele é conhecido no mundo e tal, mas, na minha opinião pessoal, ele está num patamar inferior ao de Ariano Suassuna, por exemplo. Ariano Suassuna nunca ganha um prêmio nobel. Um sujeito que não ia posterior, não queria ir, não tinha maior relação internacional, nordestino, que o que mais faz era valorizar a sua terra. Mas, e essa questão de prêmios, aqui mesmo no Brasil, só recentemente, as sociedades científicas passaram a criar prêmios para conceder para o nosso cientista. Então, eu sou de opinião que o Brasil tem hoje muitos cientistas em várias áreas com a carreira científica do melhor padrão mundial, e o Brasil dá oportunidade para isso. Falar sobre o Brasil é, ao mesmo tempo, difícil e, ao mesmo tempo, fácil. Porque falar sobre um país significa ter que falar um pouco sobre a história, ter que falar sobre aspectos importantes, sobre a educação, não podemos deixar de falar na política e das características do povo. O Brasil tem uma história que, na minha opinião, na opinião de muita gente, faz com que nós tenhamos muitas dificuldades hoje. O Brasil é um país privilegiado no ponto de vista territorial, temos uma vasta área, muito sol, muita água, solos férteis. Nós temos um clima muito bom, então, nós somos privilegiados do ponto de vista territorial, geográfico. Aqui não tem muitos ciclones, não tem terremotos, todos conhecem aquela história que, eu não vou contar aquela história, que é um adoro da criação do mundo, mas, nós temos uma história com dificuldades e uma grande dificuldade foi o fato de nós termos sido colônia, durante grande parte da nossa história, e uma colônia completamente subjugada. Descoberta em 1500, foi gradualmente sendo ocupada pelos portugueses, e então, em 1822, é que o Brasil se tornou independente de Portugal. Mas não tornou independente por uma decisão dos brasileiros, porque a coroa portuguesa estava sendo ameaçada por outros países, e a coroa portuguesa resolveu vir para o Brasil, em 1808. Com isso, então, veio o rei, D. João VI, o filho dele, se tornou, então, D. Pedro I, e foi então um movimento, digamos assim, muito elitista, que provocou, que resultou na independência do Brasil. E foi uma independência parcial. Eu lembro que, durante a colônia formal, Portugal não deixava, não permitia que o Brasil tivesse indústria, que o Brasil tivesse gráficas. Então, nós não podíamos, não tinha universidade, o Brasil não tinha universidade, não tinha gráfica para imprimir livros, e não tinha indústria, porque nós tínhamos que trazer tudo da colônia. E foram os portugueses que implantaram, aqui, como dominadores, a escravatura, a escravidão. E a escravidão tem consequências até hoje, porque veio com a independência, o Brasil tornou-se um antéreo, e a democracia só veio em 1889, muito tempo depois, e a abolição da escravatura só veio nessa época, e foi uma abolição formal. na verdade, ela continuou sendo praticada mesmo como escravidão durante algumas décadas. Isso teve como consequência a formação de uma classe de desprivilegiados, uma classe desprivilegiada trabalhando para uma classe privilegiada. E o que nós vemos hoje no país continua sendo basicamente isso, em muitos aspectos. Tem uma classe desfavorecida que trabalha para uma classe desfavorecida. Essa é uma razão pela qual em todas as cidades maiores tem favelas. As favelas têm que estar próximo da cidade, ou junto, ou dentro da cidade, porque as pessoas que trabalham para a família de classe média e rica têm que estar próximas. Então, as favelas foram criadas por esse sistema. E as pessoas nas favelas têm uma condição de vida extremamente difícil. Se o Brasil tivesse tido um regime de força, por exemplo, que tivesse feito duas coisas. Uma, tido um sistema educacional obrigatório para todo mundo. Como o sistema de força tem na Coreia, do Sul, como o sistema de força fez na China. Veja que o sistema de força que fizeram isso é o sistema de força de esquerda, comunista. Comunismo virou a palavra feia no Brasil. Um sistema de força ditatorial de direita não faz isso. Por quê? Porque o sistema é um sistema dominado pelas classes dominantes. As classes dominantes não têm interesse em mudar essa ordem, a ordem dos fatores. E nas últimas décadas, o que aconteceu? A população do Brasil cresceu, mas cresceu principalmente nas classes menos favorecidas, as pessoas têm menos educação, têm menos acesso aos anticoncepcionais, menos formação. então, a periferia cresce mais do que a cidade dos privilegiados e aí nós passamos a ter dificuldades enormes, como nós temos hoje. Não vou entrar nelas, porque elas são muito grandes, mas a minha opinião é que o sistema, a escravidão e a abolição incompleta da escravidão é um dos principais responsáveis pelas nossas desigualdades sociais, pelo que nós temos hoje. isso tem rematimento em muitos aspectos, tem rematimento político, porque se as pessoas não têm educação e tem muitas pessoas desprevejadas, é fácil os políticos comprarem votos, muitos votos são comprados, às vezes é comprado com dinheiro mesmo, aqui no Recife eu sei que é comprado com dinheiro, porque a minha secretária, eu tenho também uma secretária há 30 anos, a minha secretária diz, agora na eleição do governador, a disputa é sobre o valor do voto, quanto é que vai custar o voto, as pessoas recebem dinheiro para votar, fora o fato de que existe, quem tem dinheiro tem todo um sistema de propaganda com santinhos, com muita gente trabalhando, e o sistema acaba elegendo políticos despreparados, mal intencionados, o Brasil hoje é um país de muitas dificuldades, na minha opinião, as dificuldades têm uma ordem de grandeza maior do que há 30, 40 anos, porque há 30, 40 anos já tínhamos muitas dificuldades, só que ao invés de elas serem resolvidas, encaminhadas, elas foram se agravando pelo aumento da população e pela desigualdade que foi mantida. Bom, então, um de vocês que estão me vendo aí falou, então, o Brasil não tem jeito, eu sou uma pessoa, sempre fui otimista, falei na descrição da minha infância, que minha mãe sempre foi muito otimista, eu acho que, na verdade, nós temos dificuldade maior, mas também nós temos atualmente muito mais ferramentas, digamos assim, para equacionar os problemas do que nós tínhamos há 30 anos, 40 anos. Hoje nós temos uma capacidade intelectual, educacional, científica, muito maior do que tínhamos há 40, agora, nos últimos dois anos, nós, o país elegeu um presidente da república e vários governadores, completamente despreparados para liderar e com visões e propostas completamente contrárias ao que é de interesse de uma parte da população. e eu posso estar enganado, mas eu acho que a sociedade está percebendo isso. Não vamos ter alguma resposta nessas eleições daqui a mês, nas eleições municipais, e o sistema democrático tem isso, ele, ele, isso é conhecido em todo mundo, né? O Pedro vai para a direita e vai para a esquerda, o Pedro hoje está no lado direito e a tendência então, como tem mais problemas do que tínhamos antes, a tendência depois é ir para a esquerda. E a esquerda tem essa característica de pensar mais na população, essa é uma característica. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma fase difícil, mas essa fase difícil vai passar daqui a algum tempo e que nós temos hoje, como eu disse, para encerrar esse ponto, o Brasil tem hoje muito mais ferramentas e capacidade de enfrentar seus problemas do que tinha há uns 40, 50 anos atrás. Falar sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia no meu tempo é fácil, mas é difícil também. Eu mencionei um pouquinho na minha biografia e eu me tornei ministro porque o presidente da República era Luiz Nácio do Rio de Janeiro e eu sabia da importância que ele dava para mim. E isso aconteceu quando eu já tinha uma certa idade e quando eu tinha uma certa experiência no setor. Eu comentei que eu fui chefe de departamento, diretor do centro da universidade, diretor científico de uma fundação estadual, secretário estadual, secretário de prefeitura, presidente da FINEP. Então, quando eu me tornei ministro no começo de agosto de 2005, eu tinha uma clareza das dificuldades, eu conhecia a história do Ministério desde o início, desde 1985, conhecia o CNPq desde o começo da década de 70, mas eu tinha aprendido algumas coisas na vida, sabia, por exemplo, que era importante ter uma política, essa política tinha sido estabelecida por Eduardo Campos, mas ele precisava ter um plano de ação, um plano de ação mais concreto que a política. E sabia que essa política não era feita por uma pessoa, não. essa política precisava ser, esse plano precisava ser feito por uma coletividade, por pessoas com experiência, com indivíduos, com entidades científicas, e precisava ter o apoio do presidente da república. Então, com a comunidade, nós discutimos as estratégias eróticas mesmas da política, e precisava, então, de ter propostas de programas e gradualmente, em alguns meses, ouvindo muitas pessoas, fazendo muitas reuniões, foi uma época de trabalho muito intenso, isso foi início de 2007, primeiro semestre de 2007. E depois de ter o exposto do plano, precisava apresentar o presidente antes de anunciar o plano. E o presidente fazia o que ele fazia com tudo. Ele fazia com que ele fosse apresentado antes a ministra da Casa Civil dele, Dilma Rousseff, que era uma pessoa duríssima, crítica, muito crítica. Então, lembra o dia que eu e o secretário executivo dos Antônio Guias levamos o esboço do plano para ela, não era só o esboço, era um livrinho, e ela sempre muito desconfiada, e ela começou a fazer perguntas e a gente respondia, mas nós vimos que em alguns pontos ela tinha toda razão, faltava isso, faltava aquilo, voltamos lá para o nosso ministério, juntamos gente, acabamos então fazendo um plano, apresentamos a ela de novo, ela ficou satisfeita de ver que várias considerações tinham sido contempladas até que levamos ao presidente da república, ela já tinha dito a ele que podia ir em frente, mas ele também tinha perguntas, como é que vão fazer isso, como é que vão fazer aquilo? Lula é uma pessoa inteligentíssima, e uma vez feito isso, ele assumiu o compromisso, porque o plano tinha recurso, então, só recapitulando rapidamente, o plano tinha quatro prioridades, apoio ao sistema acadêmico de pesquisa, científica em todos os níveis, com boa distribuição geográfica, inovação tecnológica nas empresas, e ainda hoje é um calcular de Aquiles do sistema de ciência, tecnologia e inovação brasileira. Terceiro, é preciso ter algumas áreas com mais apoio do que a média, então, nós tínhamos treze áreas estratégicas, ou seja, apoio à ciência, tecnologia e inovação em áreas estratégicas, por exemplo, energia, biotecnologia, tecnologia da informação, os sistemas florestais, o meio ambiente, então, eram treze pontos e treze pontos de treze áreas estratégicas, e a quarta prioridade era ciência, tecnologia e desenvolvimento social. onde tínhamos programas, como já falei, para museus de ciência, para divulgação de ciência, para a Olimpíada Brasileira de Matemática na Escola Pública, e esse plano, então, previa muitos editais. Então, nos anos seguintes, logo depois, CNPQ e FINEP, que eram os órgãos, são as agências do Ministério, mas também a CAPES, e também outras entidades, o plano não era só do Ministério da Ciência e Tecnologia, muito menos do ministro, era um plano, como foi combinado com o presidente, de vários ministérios, então, tinha uma participação estreita do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde tinha uma secretaria de Ciência e Tecnologia, que também colocou recursos no plano, tinha uma participação da Petrobras, que tinha recursos do Fundo do Petróleo dela mesma, tinha participação de algumas fundações estaduais de apoio à pesquisa, dentre elas, a mais importante, que era a FAPESC. Então, tínhamos um plano bem abrangente, esse plano foi executado, eu, de vez em quando, puxo o plano, o plano é descrito num livrinho assim, que tem umas 400 páginas, mas muito objetivo, cada programa é descrito em três páginas, não é pleno, muita conversa não, é bem objetivo, e o orçamento previsto para ele, e gradualmente, ele foi sendo executado, e eu posso dizer com muita segurança, porque eu ouço das pessoas, que nunca o sistema de Ciência e Tecnologia no Brasil teve tanto apoio, e com tanta participação, da comunidade científica e tecnológica, e empresarial. Durante esse tempo, a Confederação Nacional da Indústria organizou duas conferências nacionais de inovação na indústria, e as duas, foram as duas primeiras, nunca a CNI tinha feito uma conferência sobre inovação tecnológica na indústria, ela fez duas, e com o resultado disso, a CNI até hoje tem uma diretoria para inovação, foi criado naquele tempo um movimento, MEI, Movimento Empresarial de Inovação, esse movimento existe até hoje, então, os resultados apareceram, estão aí, e eu me orgulho muito do fato de eu ter tido a oportunidade de participar desse processo, como eu já disse antes, ele só foi possível porque teve um total apoio e comprometimento do presidente da República. durante essa longa entrevista, eu já mencionei mais de uma vez algumas, algumas de minhas ideias em relação à questão dos jovens. Os jovens, até pelo fato de não ter muita experiência, têm menos medo das coisas, menos medo de consequências, e isso é bom, isso é muito importante, porque se todo mundo fosse conservador, todo mundo tivesse medo, a sociedade não avançaria muito, a ciência não avançaria muito. Eu sou de opinião que é importante que os jovens não tenham medo, e não tenham medo da vida, e não tenham medo de enfrentar os problemas da ciência. Nós conhecemos na ciência muitos exemplos de jovens que começaram a trabalhar num certo tema, alguém veio e disse não, mas isso não é importante, tal, não sei o que mais, e o jovem insistiu e acabou fazendo uma contribuição fundamental para isso. É meio exagerado, mas eu não posso deixar de contar a história de um jovem de 25 anos, há 115 anos atrás, chamado Albert Einstein. Einstein, quando estava na universidade, ele era uma pessoa genial, ele contestava o professor que os professores ensinavam a física tradicional, e ele contestava, e por conta disso, professores muito conservadores não gostavam de Einstein. quando o Einstein terminou a universidade, logo, logo, ele fez uma tese de doutorado, ele não conseguia emprego, ele não conseguia emprego na área acadêmica, porque os professores se comunicavam, e então ele era perseguido, ele não tinha emprego, então ele conseguiu o emprego no escritório de patentes de Zurich, e ele, então, jovem, foi para lá, sem medo de nada, não tinha medo dos professores dele, e não tinha medo da ciência, pelo contrário, ele disse que foi o emprego ideal para ele, ele queria ser professor, mas se ele estivesse para a universidade, se envolver com o ensino, com a administração, ele disse que ele não teria feito o que ele fez, e o que ele fez, ele disse que o trabalho dele, que era um trabalho de oito dólares, sei lá, em pouco tempo ele fazia a burocracia das patentes, aí ele tinha o resto do dia para pensar, em 1905, ele fez cinco, quatro descobertas que marcaram a história da filha, aí ainda passaram vários anos até elas serem reconhecidas, aí não faltava emprego para a Ache, todo mundo queria que ele fosse para a sua universidade, então, os jovens devem ser teimosos, é lógico, de vez em quando, quando você percebe que tem um caminho que está errado, aí tem que mudar o caminho, mas o jovem deve, em primeiro lugar, não temer, deve se dedicar àquilo que ele gosta com o maior afinco possível, eu também já mencionei numa certa hora, que a pessoa bem-sucedida na sua carreira, em qualquer área, mas na área acadêmica, isso é muito importante, ela precisa gostar do que faz, e quando a gente gosta do que faz, você faz, gostando, e faz, então, com todo o seu empenho, toda a sua dedicação. sobre o futuro no Brasil, alguns jovens estão preocupados, mas como eu já disse antes, a nossa história é assim, de subir, dar e descida, aí eu quero contar um caso também, que eu já contei, o meu caso, quando eu estava me formando em engenharia eletrônica, lá na PUC, eu queria fazer pós-graduação, porque eu queria estudar mais, e não tinha pós-graduação no Brasil, e eu comecei, então, a pensar que eu ia para o exterior, e alguns colegas me diziam, mas, você vai para o exterior, você vai aprender um monte de coisa que não vai ter aplicação aqui no Brasil, não vai ter emprego, eu não estava preocupado com emprego, eu estava preocupado em aprender mais, e fiz muito bem em fazer isso, fui para fora, e depois não faltou emprego, quando eu voltei. Então, as minhas duas considerações importantes são, não tenham medo, vou em frente, façam o que gostam, agora tem que fazer com dedicação e com afim, e a situação de hoje no Brasil vai melhorar, aqueles que gostarem e quiserem mesmo ficar no Brasil, formando aqui, tem que dar um jeito de fazer um pós-doutorado fora, é importante fazer um pós-doutorado fora para ganhar uma experiência, e é possível conseguir apoio tanto do Brasil quanto de fora do Brasil para fazer pós-doutorado. E daqui a uns três anos, quatro anos depois do pós-doutorado, a situação do Brasil vai estar melhor. Agora, mesmo assim, mesmo com a situação de hoje, eu estou sabendo que algumas universidades estão fazendo concurso para admitir professores para a área acadêmica. então, o Brasil é um país que ainda vai apresentar muitas oportunidades para os cientistas, e os cientistas de amanhã são os jovens cientistas de hoje. ter uma de hoje. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti